Fórum Mais Prêmio Health IT Dia 19 de novembro O impacto da telemedicina aplicada na gestão da saúde Registro eletrônico do paciente Computação em nuvem Infraestrutura e conectividade Além da premiação que vai coroar as marcas, personalidades, cases e instituições que mais se destacaram na tecnologia da saúde Tudo isso você vai conferir no Fórum Mais Prêmio Health IT Dia 19 de novembro Até lá!